Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá A cada manhã Carente sou de ti, pois tu conheces meu coração O ar que eu respiro é o teu amor por mim Sem meio à escuridão esteja meu coração Tu sempre me guiarás Se fraca eu estiver Tu me levantarás Eu quero ser mudado Eu quero ser transformado Me envolve com teu calor Preciso do teu amor Me faça segundo teu coração Eu quero ser mudado Eu quero ser transformado Me envolve com teu calor Preciso do teu amor Me faça segundo teu coração A cada manhã Carente sou de ti, pois tu conheces meu coração O ar que eu respiro é o teu amor por mim Sem meio à escuridão E seja meu coração E seja meu coração Tu sempre me guiarás Se fraca eu estiver Se fraca eu estiver Me envolve com teu calor Preciso do teu amor Me faça segundo teu coração A cada manhã A cada manhã Eu quero ser transformado 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 Eu quero ser transformado